Vamos dar início à nossa reunião, que trata centralmente do caso do João Pedro, mas também tem aqui o acolhimento de outras famílias, da qual tem o nosso apoio. Meu nome é José Mara, eu presido a Comissão de Combate às Discriminações aqui da LERJ, e estamos aqui com a família do João Pedro, mas também com representantes do movimento de mães e familiares vítimas letal do Estado, desaparecimento forçado. A minha esquerda está o Neilton, o pai do João Pedro, a minha direita a mãe, a Rafaela. Temos a presença também do Luciano Roberto, irmão do José Nildo, vítima de violência do Estado. Temos também a Bruna Moza, que está aqui, que é mãe do Marco Luciano. E temos a Sônia Bonfim, que representa o movimento de mães do Chapadão, que é mãe... Mãe do Samuel e esposa do Igor. Mãe do Samuel e esposa do Igor. O caso da referida reunião tem a ver com o processo ligado ao João Pedro, e temos alguns encaminhamentos que nós vamos estar tirando ao final e indicações que vão estar sendo realizadas. Para a ciência retomada e não caída no esquecimento, fazemos essa reunião, levando em consideração e lembrando a memória muito triste do dia 18 de maio de 2020, onde o jovem Pedro, João Pedro Matos Pinto, teve sua vida ceifada pelas forças policiais do Estado do Rio de Janeiro. Ao final, nós vamos passar alguns encaminhamentos, que eu posso até já colocar aqui de antemão, porque a gente acelera vou passar a sequência para a família, mas os nossos encaminhamentos são primeira audiência pública sobre crianças e adolescentes vítimas da violência letal do Estado a ser realizada no dia 28 de maio, às 10 horas aqui no 20º, primeiro andar da LERJ. Nós, da Comissão de Combate às Discriminações, vamos estar também fazendo um ofício sobre a 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, um pedido de atenção especial sobre o caso do João Pedro. Estaremos também fazendo uma cobrança para que o governo do Estado do Rio de Janeiro reconheça a violação dos agentes, da violação, e construa um memorial em homenagem ao João Pedro. Temos uma indicação também aqui para que se construa um memorial às vítimas da operação no dia 18 de maio, e nesta casa nós já aprovamos que o dia 18 de maio é o dia jovem preto vivo, com uma memória a este caso que a gente aqui se coloca. Eu vou passar a palavra para o Neilton. Na sequência, passo para a Rafaela e abro também para as mães que aqui estão presentes. Neilton. Bom dia a todos. Sou Neilton, pai do jovem João Pedro Matos, assassinado no dia 18 de maio de 2020 pela polícia do Estado do Rio de Janeiro, o CORE, e é complicado porque já se faz quatro anos, amanhã completa quatro anos, que o meu filho foi tirado de uma forma tão brutal da minha vida, da vida da minha esposa, e até agora a gente não tivemos uma resposta da justiça. estamos aqui nessa data de hoje para cobrar da justiça a sua responsabilidade, a quarta vara criminal de São Gonçalo, que venha fazer um trabalho com responsabilidade, no caso de João Pedro, porque não é normal falar, ah, é normal a justiça demorar cinco, dez, quinze, cinco anos. não, não é normal, não. Falar para mim que é normal, não é. No Brasil pode ser normal, mas ninguém vai colocar na minha mente, na minha cabeça, que é normal. Essa demora por justiça é o mínimo que se pode fazer pela minha família. É a justiça. esperamos que a doutora Juliana Bessa, que é a juíza do caso da quarta vara criminal São Gonçalo, faça um bom trabalho com responsabilidade, porque foi um jovem de 14 anos, estava dentro de casa, cheio de sonhos, no famoso fique em casa de uma pandemia, e os agentes do Estado se acharam no direito em entrar dentro da casa efetuando mais de 70 disparos. Isso não é normal. E alegam que teve confronto, que entrou bandido. Não, não aconteceu nada disso. eles forjaram aquela situação para chegar nessa hora da justiça enrolar tudo e eles saírem impunes, porque eles sabem como fazer, que ali estavam delegados, experientes, delegados da DH, delegados de visão de homicídio, ali estava também naquela operação, e ali eles maquiaram tudo. e o que eu quero é que a justiça faça a parte dela. Professor José Mar. Obrigado, Neilton. O que a gente espera é que a justiça faça a parte dela, mas o que é central, ela não vai nos retornar, que é a vida do seu filho. Então, todo o movimento que a gente faz aqui é apenas um movimento de reparação. a um dano causado pelo próprio Estado que deveria estar defendendo essas famílias. Eu vou passar para a Rafaela, que é mãe do João Pedro. Bom dia a todos. Eu sou a Rafaela Matos Pinto, sou a mãe do João Pedro Matos, como já foi dito, que foi assassinada pela polícia do Estado no dia 18 de maio de 2020. e é sempre muito difícil falar, né, tocar no assunto, tocar na ferida, né, que fica uma ferida aberta, que o Estado abre essa ferida e também não faz nada, né. E eu me lembro bem daquele dia a qual nós ficamos mais de 17 horas à procura do João Pedro, porque o Estado, além de ter tirado a vida do João Pedro, ainda nos levou a essas 17 horas de procura, né, a polícia do Estado do Rio de Janeiro matou o meu filho e ainda tirou do local sem a família estar, né, disse que estaria socorrendo o João e ali nós ficamos 17 horas à procura do corpo do João e nós fomos encontrar no dia seguinte, né, no IML de Tribobó. Então, a polícia do Estado do Rio, além de matar os nossos filhos, eles tentam sumir com os corpos dos nossos filhos, porque essa era a intenção e hoje eu estou nessa luta há quatro anos, assim como outras mães que aqui estão também, que buscam por justiça, outros familiares de vítimas do Estado e é muito triste você viver esse tempo de luta, como já foi dito, não é normal essa espera, né, isso é desumano, você esperar quatro, dez, quinze anos por uma justiça que não acontece. Hoje nós esperamos quatro anos, né, para a juíza dar o pronunciamento sobre o júri popular, mas nós sabemos também que quando acontecer esse pronunciamento o júri popular também não sai com data nem hora marcada, é mais uma longa espera e nós não sabemos quanto tempo mais nós vamos ter que esperar por essa justiça, e hoje eu estou aqui, né, cobrando por essa justiça, né, para que a justiça faça parte dela, para que a juíza faça parte dela, né, a minha família merece uma resposta, a sociedade merece uma resposta, foi um caso que teve bastante repercussão, teve uma repercussão mundial e nós esperamos, né, que através dessa repercussão também, né, a justiça possa fazer a parte dela e fica aqui, né, a nossa busca não somente por justiça, né, esse é o desejo do nosso coração, mas nós buscamos por justiça, por memória e por reparação, né, que o Estado também faça parte dele. Todos os danos causados, né, a nós, familiares, nós, enquanto mães familiares, nós sabemos o quanto nós sofremos, né, o quanto em todas as áreas das nossas vidas, né, nós sofremos, né, com todo esse dano que o Estado causa na nossa vida, no meio da nossa família e a gente de uma certa forma sozinha, sem ajuda do Estado, a gente tem que juntar os cacos, né, sacudir a coelha e dar a volta por cima de alguma forma, né, tentar sobreviver a tudo isso. E aqui fica o meu pedido, né, de justiça por João Pedro. Obrigado, Rafaela, nossa total solidariedade. Eu quero também registrar a presença da Ana Lúcia, que também é vítima de violência letal do Estado, é mãe do Michel Antônio da Silva, e nós vamos aqui agora passar a franquear a palavra para outros familiares. Eu vou começar pelo Luciano Roberto, conhecido como Cuca, que é a irmã do Joselito. Boa tarde a todos e todas. Agradecer o professor Joselmar, a sua equipe, né, que está sempre apoiando e fortalecendo e do lado dos familiares. Isso é muito gratificante para nós. Memória, verdade, memória, verdade, justiça e reparação são coisas que nós familiares não vamos abrir mão. Estamos sempre lutando junto aqui com outros familiares, com outras mães, que a gente queremos a verdade, justiça e reparação. É muito triste ver que as autoridades não têm o compromisso em busca da verdade, da justiça. E isso, não é? É uma coisa muito triste para nós. Eu vou abrir para outros familiares falarem. Passar para a Priscila, né? Bruna Mose. do Marcos Luciano. Bom dia a todos e todas. Eu sou a Bruna Mose. Eu sou a mãe e a voz do Marcos Luciano Mose de Souza. O meu filho foi executado na comunidade do Muquis em 2018, covardemente pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. O famoso alto de resistência. O alto de resistência que tem lugar certo, depende do CEP, porque dentro das comunidades é muito fácil dizer que tem um alto de resistência e uma troca de tiro. Quando, na realidade, todo mundo viu que teve um parlamentar que trocou o tiro com a polícia, jogou granada na polícia, deu tiro de fuzil e saiu andando. Roberto Jefferson, todo mundo o conhece, saiu vivo, rindo que os policiais não sofreram o alto de resistência. Então, isso tem que acabar, porque dentro das nossas comunidades não tem fábrica de drogas, não tem plantação de drogas. Se tem isso lá, é porque chega lá, porque eles deixam chegar até lá. O meu filho, eu estou lutando há seis anos para ter o atestado de óbito com o nome dele, porque o Estado, além de matar o meu filho, me deu um atestado de óbito escrito homem de pai e mãe desconhecido e residencia ignorada. Eu entrego a justiça da morte do meu filho nas mãos de Deus, mas o atestado de óbito com o nome dele, Marcos do Senhor, no Monde de Souza, eu vou lutar até o fim. Estou aqui me solidarizando com a mãe, do Marcos, do João Pedro, com o pai, porque quando o Estado ele mata, ele não fica presente, e se a gente não se unir, vários familiares já morreram nessa luta por justiça. Eu espero não partir antes de ver o atestado de óbito do meu filho com o nome e sobrenome dele. Obrigado. Vou passar para a Priscila. Sônia, desculpa. Sônia Bonfim, representante das mães do Chapadão, que é a mãe do Samuel. Meu nome é Sônia Bonfim, bom dia a todos. Meu nome é Sônia Bonfim, eu sou mãe de Samuel Bonfim Vicente e do Ilha Vasconcel da Silva. Eles foram assassinados no dia 25 de setembro, de 2021, indo levar a namorada do meu filho para o UPA, que não chegou até o UPA, que eles ficaram no meio do caminho. Esse ano vai fazer três anos que eu estou nessa luta. O meu filho, hoje em dia, se estivesse vivo, estaria com 21 anos, estaria dentro do exército, porque ele estudava na escola da Polícia Militar em São Gonçalo. E ele sempre falava para mim que ele tinha que seguir a risca do meu pai, porque o meu pai foi militar, foi paraquilista de primeiro escalão. Então, meu pai ensinava isso para todos os netos, que tinha que ter, pelo menos, não seguir o caminho errado, fazer as coisas certas. Mas o que adianta a gente morar numa comunidade, criar nossos filhos com dignidade, ensinar o caminho que deve andar e o Estado entrar e desfazer isso tudo? Porque o meu filho, ele nunca se envolveu com nada, o meu filho, ele nunca fez coisas erradas e está como se tivesse feito. O meu filho tomou dez tiros, meu marido tomou trinta tiros e está lá com alto de resistência. Os policiais, a Délia, que assassinou os dois porque é injusta a agressão. Só que todos são pelas costas e eles usam a mesma narrativa, que trocou tiro, que estava na hora errada, no momento errado, só que eles que entram no nosso território. É igual o caso do João Pedro. Ele não ofereceu nenhuma injusta agressão, ele estava com a família dele dentro de casa. Então, eles inventaram essa desculpa. A gente tem que acabar com isso, porque a gente não aguentou mais. São várias outras mães. Ontem mesmo eu recebi a notícia de uma mãe que ela se suicidou, porque ela não aguentou mais de ver a injustiça que fizeram com o filho dela, a luta dela que já vem de anos e ela conseguiu chegar até um certo processo, só que ela não aguentou mais. Porque a divisão de homicídio não responde, os ofícios, quando os promotores mandam para eles e não respondem. O MP também não colabora. Então, aqui os meus companheiros de luta que a gente, quando uma mãe consegue chegar lá, que vai até lá, a resposta é sempre negativa, nunca é uma resposta positiva. Então, assim, a gente tem que se unir mesmo para conseguir acabar com isso, porque são muitas mães que a gente está perdendo. Além de estar perdendo os filhos, a gente está perdendo as mães também, porque as mães vai adoecendo, entendeu? De tristeza, de não conseguir ver a sua vitória. Tem o caso da Laura, né? Da Laura Ramos, que ela investigou o caso do filho dela todinho, do Lucas, e ela estava com câncer, que o Lucas que ajudava ela a ir fazer o tratamento, a Laura morreu sem ver a justiça do filho dela. E ela ficaria muito triste se ela estivesse aí, porque os policiais foram absolvidos, ainda tomaram um homicídio culposo que ele não teve intenção de matar. Então, a gente também tem que lutar contra isso, para quando a gente conseguir chegar no júri, ele não ser absolvido como não teve intenção de matar. Teve intenção de matar, sim. Isso aí se chama um racismo estrutural. O que eles estão fazendo com a gente, estão julgando a gente pela nossa cor, pelo nosso CPF. Então, a gente tem que se unir, sim. Se unir, unir forças para conseguir acabar com isso, que a gente não aguenta mais. Dia das Mães foi o pior dia, eu acho que para todas, porque é a data, né? Que eu, para mim, eu não comemoro mais, né? Desde o dia que eu perdi o meu filho, porque a gente saiu para comemorar que meu filho conseguiu realizar o sonho dele de entrar com o Exército, e ter um futuro brilhante. E o sonho do meu filho foi interrompido no meio do caminho. Então, eu não comemoro mais nada. Eu não comemoro data de aniversário, eu não comemoro mais nada, e nem o Dia das Mães. Dia das Mães, para mim, é um domingo normal como os outros. Imagine para todas as mães, né? E o que me dá mais raiva quando acontece esse tipo de operação, que o nome tinha que ser mudado, porque operação, eles não estão operando nada, eles estão entrando destruindo famílias. Então, esse nome para a gente não cabe, ele tem que mudar. Não existe operação. Entendeu? O que acontece? Eles pegam, falam, a operação foi bem sucedida, eu não aguento mais ver mães perdendo, nossos filhos sendo tombados, e o governador do Estado aparecer na televisão e falar que a operação foi bem sucedida. Isso é um cúmulo. Hoje eu estou aqui, né, para dar apoio à família do João Pedro. Não vamos desistir, nenhum passo atrás. Por mais que combinarem de nos matar, a gente vamos combinar de não morrer. Vamos aí até o final. Obrigado, Sônia. Passar agora para a Ana Lúcia Vieira, que é mãe do Michel, Tônio da Silva. Tônio de Oliveira, está aqui com a dada da Silva. Bom dia a todos e a todas. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Ana Lúcia de Oliveira, sou mãe de Michel Antônio de Oliveira da Silva, faço parte dos movimentos de mãe familiares de vítimas de violência metal do Estado. Michel já tem 16 anos que Michel faleceu. Mas eu não vou comentar muito do Michel, mas eu quero falar sobre a gente, mães, né, que também sofrem violência do Estado. A violência que a gente sofre até hoje. Várias mães, eu conheço muitas mães, a lembrança antiga, Marilene, que faleceu, e muitas mães que também têm falecido e não têm visto mesmo a justiça pelos filhos dela. E a gente deixa muito a desejar sobre o caso que a gente viu aí, que foi um cúmulo e um absurdo, o caso de Marielle. Então, a gente fica muito sem insegurança. A gente está aqui, sim, para buscar por justiça. Nenhum passo atrás. A gente quer, sim, avançar, como todas as mães. A gente não aceita estar aqui, as mães indo-se embora sem ver justiça. Estamos aqui buscando justiça e vamos até o fim. Eu acredito que eu vou ver justiça. Eu não tenho nenhuma, assim, esperança de eu não conseguir justiça. Porque se eu estou aqui, eu vou justiça, e justiça sempre. não só para mim, como todas as mães que vão no fórum e não têm conseguido. Por quê? O Estado, ele, além de matar os nossos filhos, ele mata as mães. E, aos poucos, aos poucos, ele vai nos matando. Mas eu grito e falo, eu não vou morrer antes de eu não ver justiça. Eu vou ver justiça e eu creio que, a partir de agora, todas as mães vão ver justiça, sim. Vão conseguir. Porque eu acredito. A gente não está aqui à toa. A gente está aqui para avançar. E eu creio que, agora, todos vão lutar aqui dando-nos a força, gente. Porque essa força, a gente consegue. E a gente tem conseguido. Por mais que digam que não, a gente está aqui para gritar e dizer justiça sempre, justiça presente. Obrigado, mãe. Para a gente começar a dar os encaminhamentos finais, eu quero, em nome da comissão, em nome do meu mandato, em nome de todas as pessoas aqui da Leste, do Parlamento, prestar nossa solidariedade a vocês. Não é possível que o Estado brasileiro, que a polícia, que deveria defender, seja ao voz da violência. Não é justificável que o judiciário que deveria fazer justiça seja um agente da retardação de processos. E o mais grave é que nós vemos que processos estão diretamente envolvidos em questões raciais. A bala que atingiu o filho de todos e todas que aqui estão atingiu o corpo negro. A justiça que lenta, que se torna lenta, ela se torna lenta porque são negros os periféricos. E tem casos que já tiveram celeridade. Não é que estamos unilizando a dor de ninguém. Nós não queremos igualdade e simetria. E simetria. Essas são as palavras fundamentais. Nós falamos e propomos coisas aqui na LERJ, inclusive, que nós não gostaríamos que existisse. quando nós propusemos que o dia 18 de maio como dia de luta do jovem preto vivo João Pedro Matos Pinto, nós não gostaríamos de fazer uma lei para que o direito à vida fosse lembrado. Porque o direito da vida tem que ser um direito pétreo, assim como o direito de respirar, como o direito de se alimentar, como o direito de caminhar, como o direito de se deslocar. Quando nós estamos aqui fazendo essa reunião, não é a reunião que nós gostaríamos de fazer. Nós gostaríamos de estar discutindo outras questões que envolvem a vida do Estado do Rio de Janeiro. Mas nós temos que ter e temos que cuidar porque, se nós não falarmos, se naturaliza a violência. Se naturaliza a desigualdade no trato. Se naturaliza o fato do racismo institucional que existe sobre os nossos corpos. Então, eu vou agradecer a presença, prestar aqui a solidariedade e vamos tirar aqui alguns encaminhamentos pelo caso central aqui do João Pedro, mas fica também a solidariedade e o acompanhamento da Comissão de Combate às Discriminações aqui da LERJ, que vem atuando nessa direção, prestando solidariedade. Alguns casos eu já acompanhava antes mesmo de ser parlamentar e antes mesmo de ser deputado e de ser parlamentar. Fui vereador na cidade de São Gonçalo antes de ser deputado estadual. E quero aqui colocar alguns casos porque quando uma, um jovem negro morre, não é apenas ele que está morrendo, é a família que morre, é todo um conjunto, é a comunidade que fica mais oprimida. E eu falo isso porque durante muito tempo eu me apresentava simplesmente como um jovem na época, hoje não sou mais tão jovem assim, mas que conseguiu fugir. Hoje eu me apresento como um sobrevivente. Eu sou um sobrevivente desse sistema. Quando eu olho para os meus vizinhos, quando eu olho para os meus amigos de infância, muitos que tiveram sua vida ceifada, outros que tiveram estão em lugares que a gente não gostaria que estivesse. Então, fica aqui minha solidariedade a vocês, que é o mínimo, o máximo que nós temos a dar, porque tudo que fizermos vai recompor a vida dos familiares que vocês fizeram. E o mais importante que vocês têm consciência é que a luta de vocês é a luta por justiça, por casos que ainda não estão resolvidos, mas para que não aconteça com novos jovens que hoje estão no futuro. Acho que isso é importante. Vamos colocar aqui alguns encaminhamentos. A primeira proposta de encaminhamento que nós já temos aqui aprovada é a audiência pública. Fica aqui também o registro para a imprensa que vem a cobrir e acompanhar essa audiência sobre crianças e adolescentes vítimas da violência letal do Estado a ser realizada no dia 28 de maio às 10 horas no auditório do 21º andar. Uma audiência importante. Vamos estar enviando representantes. Enviamos representação para representantes do Estado que também vamos tirar alguns encaminhamentos a posteriori dessa audiência que envolve e que é mais amplo. Em todos os casos vão estar sendo tratados. O ofício da nossa comissão à quarta vara criminal de São Boa Sala com pedido especial de atenção e duração razoável do processo. Também estamos fazendo essa medida. O ofício da nossa comissão e do nosso mandato que publique um pedido formal de desculpas às vítimas da operação realizada no 18 de maio em especial à família do João Pedro. Um ofício aqui também da LERJ ao governo do Estado para que reconheça a violação da atuação dos agentes do Estado que construam o memorial em homenagem ao João Pedro. Indicação para que o governo do Estado construa o memorial a todas as vítimas da operação de operação policial. Então, são esses encaminhamentos por hora. Podemos construir outros, vamos construir outros na audiência para que a gente não tenha mais esse tema sendo um tema latente. Estamos aqui com um pequeno, uma pequena ponta do iceberg. todos os dias tem jovens crianças sendo assassinados. Aqueles que não conseguem dar visibilidade e não conhecem os caminhos institucionais, caem no esquecimento e caem no ostracismo do apagamento. então fica aqui a nossa solidariedade. Eu vou dar como encerrada a reunião. Agradeço a todos os representantes da imprensa que aqui estiveram, as diversas emissoras de TV, aos sites, aos blogs, a TV Alérgica que cobriu também e encerro aqui essa importante reunião. Agradeço a todos os Estados Unidos.